Só o amor Victor e Léo ao vivo Uma ideia maravilhosa No quintal mais famoso do Brasil Victor e Léo Victor e Léo Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém Assim E sem cachaço Veio os planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto Não com medo por onde eu vou E nesses frases vou tentando me escrever Que mil palavras é do povo pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Não perder ninguém Viva tão feliz Isso é o amor Como eu ver No sertão Perto de uma mata Pede milagreia Pede milagreia Pede milagreia Pede milagreia De noite um sol no céu Um leito pra assistir Parecia muito fácil A gente fica junto O mais fortuito é o espaço O mais fortuito é o espaço Você tem que estar diferente E a atenção da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu De falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero te pedir contigo Não vai ser fácil esquecer Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sem você, mesmo morrendo lá Vejo minha fala em sua batalha de condão Só uma energia Em cima Madrugada de amor Não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Mas acordar Minha história linda No ponto de amor Algo que me diz Que essa paixão não é irmão O meu sentimento É bem mais que uma emoção Eu espero um tempo muito novo Minha fala do amor Eu queria ser um anjo E não passa por isso Que eu sou Te daria muitas estrelas E o que tem não é meu Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te amo Eu me peço Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te beijei Eu queria que chorasse Chorei Eu queria que me perdoasse Pra você Pra você não foi sério E ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos Desistir Você fez tudo errado Você me ver ao seu lado Você me expressou Quem eu penso Te deu valor Já me subia pra dizer Eu não quis te entender Fiz tudo por você Nada por mim Se te encher assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Me leva Aonde você foi Eu não gostarei Eu não gostarei Eu não gostarei Sem seu amor Agora é a hora De ser Eu não gostarei Eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Tem que ser você Sem poder Sem prazer Tem que ser você Sem ser necessário entender Vou ser Olha vocês Isso é tudo aqui né Cada vez que eu canto Uma canção Amamos Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Preciso de dizer Eu quero agradecer Quando eu sei Eu quero te ver Chego em casa Não te creio Meu desejo é te ligar Correndo E por favor Eu sou E também o silêncio Me abraço Minha alegria Minha alegria Pasou Só as lembranças De amor Não passa Minha alegria Já passou Só me lembra que eu vou Ela não passa O lugar do clube, eu pego a Ribeirão Vez e outra vou A venda do clube, para mesmo pra plantar Só um rosto pra ver outras coisas que fartar Uma vagabinha Pego e me pego Faço na estrada Pego e me pego Qualquer tristeza que for Não vai passar Uma tabuva E a galo Quando voa Depois da curva tem alguém Que chama Sempre que vem A Mesteira A Mesteira Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho Neste Que vida boa 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 Em 2015 A gente não achou Um público maravilhoso Uma equipe incrível Da Copa FM Verejamos em 2016 Com muito sucesso E muita saúde Para mim Para o clube Para o clube É promoção É promoção da rádio líder em audiência Clube É lógico O seu chip da internet O seu chip da internet Obrigado.